Olá pessoal, então, a gente tem que fazer agora o player conseguir jogar fora a arma e pegar uma arma nova, né? Antes de tudo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, comentar, nem que seja só para dar um up, essas coisinhas, isso ajuda bastante. Então, vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, porque eu consigo pegar uma arma quando eu estou com outra. Peguei esta aqui, peguei outra, e isso não é legal. Então, eu vou falar para o meu armapai, que é o único objeto que eu preciso programar na prática, que ele só vai pegar uma outra arma, colide com o player, você arma a dele, se ele não tem arma. Então, eu vou falar if other.arma for igual ou igual a none, então, eu só arma a dele. Vamos testar? Peguei, funcionou, pronto, eu não pego outra arma. O problema é que agora eu não consigo trocar de arma, né? A gente precisa fazer ele conseguir trocar de arma. Vou fechar, e nisso a gente faz no player. Então, create, eu estou aqui usando a arma, né? Vou criar até um método novo. Criando o método para me livrar de uma arma. Então, vou colocar aqui, joga arma, é igual a function. If arma, então, se eu estou com a arma, aí eu vou checar se ele apertou. Eu acho que o G é o que joga fora as coisas, né? Então, eu vou colocar var, underline, joga, é igual a keyboard, underline, check. Eu vou colocar o released, que eu quero só ativar se ele soltar o botão. Ord, G. Então, se a pessoa apertou sem querer, ele pode ainda dar uma enrolada. Então, eu vou falar, if joga, aí eu vou falar que a minha arma.speed é igual a 1. E eu vou falar que o meu arma.direction é igual a arma.imageAngle, que é para onde que ela está olhando. Então, se eu estou olhando para baixo, ela vai para baixo, ok? Só isso, só um teste simples. Vamos ver se funciona? Vou colocar esse joga arma aqui no meu step mesmo. Joga arma. Esse meu código tem um problema. A gente já vai ver aqui o problema dele. Aí, esse meu código tem um probleminha. Vamos testar aqui. Apertei G. Não funcionou. Por que não? Porque nesse outro daqui, eu estou falando no usar arma. Eu estou definindo a posição da arma. Então, eu tenho que perder a arma. Então, eu já vou falar aqui que arma. Que a minha arma é igual a 9. Então, eu não tenho mais arma. Então, eu dei uma velocidade, dei uma direção, perdi a arma. Vamos ver se funciona? Pronto, funciona. Eu consigo jogar a arma. O problema disso é que a arma vai embora. Então, eu tenho que fazer a arma perder velocidade até que ela pare. Então, eu vou pegar a minha arma pai e eu vou usar o step dele. Então, eu vou colocar aqui. Perdendo velocidade. A gente podia até criar um método para isso, mas eu acho desnecessário. Então, eu vou colocar. Ele só vai perder velocidade se ele está se movendo. Então, se ele for 1, ele vira 0,9. Se ele for 0,9, ele vira um valor menor e ele vai diminuindo. Eu vou falar if speed for menor do que ou igual a 0,1. Então, ele está bem lentinho. Speed é igual a 0. Eu não sou obrigado a fazer isso se eu só tenho uma condição. Então, o que eu falei aqui é que ele vai diminuir a velocidade. E se a velocidade for muito baixa, ele é igual a 0. Vamos ver se funciona. Prontinho. Acho que ele podia ir até um pouco mais longe, né? Então, eu vou aumentar a velocidade que eu jogo ela. Então, em vez de 1, eu vou colocar 3. Vamos ver até onde que ela vai. Prontinho. Então, a gente consegue jogar uma arma. Então, a gente consegue trocar de armas. Apertamos o G. Pegamos outra arma. Então, funcionou. E a parte legal disso é que você consegue criar várias armas com muita facilidade. Joguei arma. Troquei de arma. Então, a gente consegue criar armas muito, muito, muito facilmente. A gente consegue personalizar ela sem nenhum problema. E eu vou criar o cajado verde, porque essa aqui é arma para a gente não mexe nela. Então, botão direito. Create object. OBJ. Underline. Cajado. Verde. A gente pode criar tiros diferentes depois, né? Colocar um sprite. O cajado verde. Eu só tenho que falar que o pai dela é o... Arma pai. Acabou. E agora eu vou personalizar ela. Eu vou falar que a velocidade do tiro dela é... 4. Que a espera do tiro dela é... 5. E o objeto é o tiro mesmo, porque eu só tenho ele por enquanto. Vou vir na minha run. Eu vou deletar esse caso aqui, que é o pai. E eu vou colocar o verde aqui, né? Minha arma nova. Tem esse aqui. Vamos ver como que é o outro. Então, ele tira mais rápido. Mais rápido o tiro, né? Só que um pouquinho mais lento. Então, a gente fez isso. Conseguimos configurar isso. Acho que no próximo vídeo, no próximo aula, a gente pode fazer tiros diferentes, para a gente conseguir personalizar o tiro. E depois a gente começa a fazer os inimigos, né? Para poder dar uma praticada. Qualquer dúvida, é só falar. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Qualquer sugestão do que colocar no vídeo, também é só falar. É isso aí. Até mais, pessoal.